Não se mexa Você andou pisando na bola Pisa agora que eu quero ver Toda atitude tem seu preço Você paga o que mereceu O que eu lhe roubar ninguém me tira Já está na mira um baixo teu Eu quero um baixo teu Quero um baixo teu O que é que o baixo teu não faz? Eu quero um baixo teu Eu quero um baixo teu Nem quer um baixo teu se for escapar Você se faz de muito difícil Por isso é que eu decidia então Na força e na raça enfrentar Para poder roubar teu coração Bem que eu sei boas maneiras As neiras que você nem percebeu Não se mexa isto é um assalto Lança ao alto Eu quero um baixo teu Eu quero um baixo teu Eu quero um baixo teu O que é que o baixo teu não faz? Eu quero um baixo teu Eu quero um baixo teu Negar-me um baixo teu Se for escapar Negar-me um baixo teu Eu quero um baixo teu O que é que o baixo teu não faz? Eu quero um baixo teu Eu quero um baixo teu Negar-me um baixo teu Se for escapar